Eu vou chegar ao centro da Calunga e vou pedir licença pra eu morro Pra fazer uma ofrenda a da mulher que minha vida abençoou Eu vou chegar ao centro da Calunga e vou pedir licença pra eu morro Pra fazer uma ofrenda a da mulher que minha vida abençoou Eu vou chegar ao centro da Calunga e vou pedir licença pra eu morro Eu vou chegar ao centro da Calunga e vou pedir licença pra eu morro Eu vou chegar ao centro da Calunga e vou pedir licença pra eu morro Eu vou chegar ao centro da Calunga e vou pedir licença pra eu morro Ela é Maria 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 E pra ela, todo amor eu vou frenar